Fala pessoal, começando Tropas Liberadas de número 48 e hoje vamos falar um pouco da sétima semana do CBLOL. Tá chegando no final, faltam apenas três semanas e tá na hora de decidir essa tabela. Pra discutir um pouco mais comigo hoje, temos nosso convidado de honra das últimas semanas aí de CBLOL Academy, que chega pra gente pra conversar também nesse Tropas, o Ken Harusami e também o nosso analista mais farpeiro do CBLOL como um todo, Milon, um bom dia, boa tarde e boa noite pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite Skit, boa tarde, bom dia, totalmente fora de ordem, boa noite Milon, também galera de casa, aí um prazer, tá aqui uma honra e vamos falar um pouquinho sobre o CBLOL. Por minha parte só bom dia porque eu acabei de cair da cama. Tá certo, então bora pra falar um pouco mais dessas semanas, mas antes, como sempre, a gente fala um pouco do meta e essa semana é importante, né Marlon? 11.4 finalmente chegou e teremos aqui uma mudança que a gente tava esperando há muito tempo, que é a selva se redesenhando, novos campeões ficando acessíveis, né? É, com certeza, eu acho que a jungle, ela já não estava num estado saudável faz um tempo, porque os junglers eles não estavam tendo que tomar decisões muito difíceis no jogo deles, se você ficava farmando, se você tinha a possibilidade ali de ficar farmando a sua selva infinitamente, você conseguia acompanhar os níveis dos solo laners, e assim, no geral, tendo acompanhado o jogo historicamente, isso não é muito saudável pro jogo, porque o jungle ele tem que estar num estado ali, no level dele, que ele tá entre o nível da solo lane e entre o nível do AD Carry, sabe? Ou no mesmo nível do AD Carry, que é geralmente onde o jungle deve estar. Então se ele fica sempre no nível da solo lane, você tem uma terceira solo lane no jogo realmente, e não um jungler. E podemos com isso ter janglers mais ativos, né? Que precisam aparecer nas rotas pra poder fazer a diferença aqui, hein? Então a gente vai poder ver um pouco mais de Lissin, de outros campeões que querem realmente ter um impacto imediato, direto, nessas rotas. Com certeza. Eu tava dando uma olhada, só teve uma liga por enquanto que teve jogos no 11.4, que foi a Oceania. E lá eles jogaram de uma forma bem diferente do que a gente tava vendo nesses últimos pets, que era muito mais de invasões na jungle inimiga, de tentando colocar controle sobre como o jungle adversário jogava, até porque ganha daí o dobro de ouro, né? Tu pega o ouro que era do adversário, você ganha e ele não ganha. Então é bem interessante as formas novas que a gente pode estar vendo nesse pet vindo aí, Skit. E vai ser interessante principalmente de ver como que caçadores mais experientes vão se adaptar a esse tipo de coisa, né, Marlon? O Revolta, por exemplo, é um cara que sempre gostou muito de jogar nesse estilo, de jogar pra cima, de invadir essa adversária. Times com rotas muito fortes, como o Flamengo, vão poder abusar ainda mais, dar mais liberdade pra um jogador como o Ranger. Quem você vê se fortalecendo com essa mudança? Tá, vamos lá. Eu li sim no campeão que ele já tinha recebido um buff no E pra aumentar o clear dele, e agora ele recebeu um buff no Q. Aí o meta meio que mudou pra dar uma favorecida agora nele, de fato. Você tem Elise, que já tava com uma winrate boa, e a winrate dela ainda subiu nesse pet, que é um campeão que, por exemplo, tem como característica... Aí você vê os campeões, daí você olha pros jogadores, assim. Revolta é um cara que joga de Elise e Lissin. Lissin, a gente tem o Aedron, o CBLOL, a gente tem o Carioca, a gente tem o Sting. Então, assim, você tem que olhar pros campeões que ficam fortes e depois olhar pros jogadores. Mas, assim, a gente tá falando desses junglers, mas o Deer, os outros campeões que estavam aparecendo muito, especialmente o Deer, que tá o power pick do meta na jungle, eles não vão deixar de aparecer. Você ainda farmar sua jungle muito rápido ainda tá muito forte. Tanto que o primeiro clear, no geral, ele nem muda o primeiro clear. O que tá mudando é a partir do segundo. E, mesmo assim, ele tá ficando muito forte. Então, assim, o que eu acho que essa mudança da jungle fez, é que a gente vai conseguir ver versatilidade. Não é que a gente vai mudar o meta da jungle. É só que vai ter uma possibilidade dos outros junglers serem jogados também. Porque eu gostei do nerf na Riot, não foi um nerf forte. Inicialmente, eles estavam com uns números meio esquisitos, mas depois eles abaixaram esses números ali, eles deram uma reduzida no nerf. E eu acho que ficou muito bom. Acho que isso é o ponto mais importante de você. A gente tá vendo uma adaptação. Temos mais possibilidades. Não é uma mudança radical e completa do que a gente vai ver daqui pra frente. Então, dá mais espaço de criatividade pras equipes que já estavam começando a brincar com outras coisas. Vai ser bem interessante ver daqui pra frente como que eles vão se adaptar, principalmente pra essa virada de patch, nessa chegada pra essa sétima semana. E falando da sétima semana, quem vão falar um pouco desse topo de tabela que tá super disputado. Obviamente, o Flamengo tá em cima, a Red também, estão um pouco destacados do resto. Mas ainda assim, em nível de jogo, parece que o pessoal tá muito bem por lá, né? Com certeza. Eu vejo aí a galera conseguindo jogar de uma forma bem positiva, mesmo ali as equipes que ainda estão tentando chegar no jogo perto do Flamengo, perto da Red. A gente vê a Vorax bem, a Kabum muito bem, conseguindo desempenhar o jogo deles da forma que eles estão querendo realmente trazer. E eu acho que dá pra gente ver uma disputa, até mesmo de tirar essas posições, tanto da Red quanto do Flamengo, que daí fica um pouco mais difícil porque tá mais isolado. Mas estão começando a chegar nesse mesmo nível que a gente via o Flamengo e a Red tão disparados no começo do campeonato. E, Marlon, o que você enxerga como os blocos do CBLOL no momento? A gente sempre fala, tem um top 3, tem um bot 4. O que você vê que tá no mesmo nível ali dessas partes de tabela? O topo tá isolado, o Flamengo ainda continua sozinho. Como que você tá vendo a tabela do CBLOL agora? Cara, eu acho que o Flamengo tá um pouquinho acima. Aí depois vem Vorax, eu botaria Vorax em segundo e Red, segundo e terceiro. E daí eu botava aquele meião, o resto do meião, que é PEN, NTZ, Laude. E depois vinha Cruzeiro, FURIA, não, desculpa, PEN, NTZ, Laude e Kabum. E depois FURIA, Cruzeiro e qual time que eu esqueci? Renzga. Renzga. FURIA, Cruzeiro e Renzga. Eu acho que é assim que tá dividido o CBLOL, você concorda? Eu tenho minhas dúvidas desse bloco, dessa dupla de PEN e NTZ. Se eles estão no mesmo patamar do pessoal que tá lá em cima, principalmente porque a PEN não conseguiu vitórias, né, do pessoal que tá lá em cima ainda, então ganhou só do pessoal de baixo, né, quem não chegou ainda nesse ponto. Mas antes de a gente falar um pouco mais de PEN e NTZ, o que você tá vendo da Kabum e da Laude nesse momento? Porque eles estão bem, mas eles ainda parece que não chegaram no seu jogo ideal, né, ainda não se encontraram 100%. São times que estão claramente em evolução. A entrada do meu KIO deu um espaço, deu um vigor pra equipe que eles não estavam se encontrando tanto antes quando estavam com o Donates. Então eu acho que pode ser um ponto bem importante pra eles conseguirem até ultrapassar o que a Kabum tem mostrado até agora. Então, a Laude realmente teve uma evolução boa, mas a Kabum parece que agora tá se encontrando principalmente nessa sinergia, né, Marlon, dos coreanos com o bloco brasileiro. Estão saindo de um time que, quando a gente imaginou, quando foi anunciado o jogador, seria o Aizer e amigos, né, mas acaba não sendo tanto, né, o resto do time tá aparecendo também, o resto do time tá conseguindo contribuir pra essas vitórias, e no fim das contas, a Kabum pode chegar pra um playoff com uma diversidade muito grande. O que eu tô sentindo da Kabum é que eles estão... Beleza, é o Aizer e amigos lá. Eles estão pegando esse exemplo que o Ryan setou pro time, e eles estão aprendendo com ele, eles estão conseguindo se espelhar nele pra conseguir melhorar o jogo. Porque eles veem que o cara, ele tá dando o melhor de si ali, ele tá conseguindo jogar muito bem nas partidas. Quando tem um cara assim, que ele, tipo, talvez ele esteja contagiando o time de forma positiva, é isso que eu sinto quando eu vejo ele jogando. Então, quando você vê que o cara, ele tá jogando muito bem nos treinos e tal, você tá no ambiente competitivo ali, você vai tá querendo sempre competir com o cara do seu lado pra chegar no nível dele ou passar ele, velho. Isso é uma coisa bonita, assim, do esporte no geral. Porque acontecia muito em game house, sabe? Sempre que você vê alguém se esforçando muito e se dando muito bem nos treinos, você fala, pô, esse cara aí, ele tá precisando da minha ajuda, tá ligado? Tipo, eu quero ser que nem ele, eu quero, tipo, ser ainda melhor que ele. E daí tinha, sei lá, rolava muito essa mentalidade. Eu acho que é até o que tá rolando na Kabum. É, a tabela tá interessante. Kabum e Laude são times que podem beliscar essa parte superior. Pessoalmente, eu vejo, né, esse top 3 nivelado, daí um bloco de Laude e Kabum que podem quebrar essa barreira pra subir. E daí a gente vai falar desses próximos dois times, que são PEN e INTZ, que eu vejo num bloco separado, num espaço, num universo só deles. Porque, como eu comentei mais cedo, a PEN não ganhou de ninguém acima da tabela. A partir dessa sétima semana que eles podem começar a quebrar isso, vão ter que quebrar isso. Sétima e oitava semana só pegam adversários que estão justamente acima deles. Então, se eles querem continuar no sexto lugar, tá na hora de ganhar. E Goten e INTZ tem que torcer pra continuar a regra da PEN e não ganhar de nenhum deles. E eles 0-4 nas próximas duas semanas pra poder chegar no seu adversário, pra poder tirar esses dois jogos de vitória que a PEN tem em sua vantagem, Ken. Então, como que você vê essa PEN que na última semana parece que se renovou um pouco, mas ainda não mostrou, principalmente contra os times mais fortes, um jogo tão conciso assim? É uma PEN que desde o começo no papel parecia ser uma ótima equipe, né? Então, eu acredito que quanto mais tempo eles têm, mais chance eles têm de se encontrar e conseguir renovar o que eles podem fazer pra fazer a diferença pra conseguir chegar à vitória. O Carioca é um jungler que, por mais que seja novato no CBLOL, ainda assim tem muita qualidade pra conseguir fazer a diferença. E eu acho que com essa mudança que a gente tem na jungle agora, ele pode abrir um pouco mais o mapa da equipe e não ser tão focado nessa coisa de fazer tantos campos da jungle quanto a gente vinha vendo no meta anterior. Então, eu acho que pode ser um bom fruto aí pra equipe da PEN poder conseguir algumas vitórias contra as equipes que não venceu até agora. Eu gosto desse ponto do Ken, de trazer alguém que pode fazer uma diferença pro time. Então, eu quero perguntar pra você também, Marlon, quem que você vê de PEN e INTZ que podem fazer essa diferença num momento tão importante pros dois times? Cara, o INTZ é bem óbvio pra mim. O Envy tá já fazendo a diferença, ele já está fazendo a diferença, só que ele não tá conseguindo ganhar os jogos pra equipe, mas ele tá tentando. E assim, a PEN, a gente tem o team também que tá sendo muito consistente. Então, no caso aqui, os dois midlaners, na verdade. E a INTZ e a PEN, eu até coloquei eles no bloco aí já com a outra galera, porque pelo que eu vi deles, eu acho que eles já estão com o nível de bater o gameplay com a outra rapaziada, só que, por exemplo, a INTZ, por mais que eles evoluam, eles se ferraram muito na tabela. Eles se ferraram muito na tabela. Então, assim, eles têm chance, eles já estão conseguindo bater um gameplay com a rapaziada da tabela, da parte de cima da tabela. Só que eles se ferraram no campeonato porque eles já perderam muito, sabe? Então, por mais que eles estejam, né, meio que um pouco mais atrás da tabela, eu acho que eles já podem ser incluídos justamente pelo potencial que eu vejo pros jogos futuros, e não pros jogos que passaram no skit. Bom, então, se eles conseguem chegar nesse patamar, lembrando, e a INTZ, né, como eu falei, a PEN pega o pessoal de cima, e a INTZ é um pouco diferente, é um mix dos dois. Eles pegam Rensga no sábado, depois pegam Laude no domingo, na outra semana tem Fúria e depois Vórax. Então, o pessoal de baixo, depois o pessoal de cima. Qualquer joguinho que eles tirem de quem tá em cima, já ajuda muito pra eles de conseguirem tirar essa desvantagem justamente contra a PEN, e obviamente a PEN também pode conseguir uma vitória nesse meio tempo. A questão é eles quebrarem essa barreira que tá no momento em cima deles, né, de não conseguir quebrar, chegar nesse bloco de cima, por mais que o gameplay esteja lá, os resultados não estão chegando. E agora vamos falar dos jogos em si, que tem jogos importantes essa semana, começando com um jogão, primeira partida do sábado, pra abrir a semana com chave de ouro, Laude Cabum, nessa disputa aí, de quarto, quinto lugar, Milon. Um jogo muito bom, né, promete bastante das duas equipes. É, o rematch, né, daquela semifinal, finalmente eles vão jogar contra em campeonato, o Wiser, ele tinha destruído todo aquele split, qual que foi o split, Skit? Só pra ser mais específico. O primeiro split do, o segundo split do ano passado, não, não foi do ano passado, foi... Não, foi de 2019. Foi o... Exatamente. Foi o segundo, não foi? Segundo split de 2019. Segundo split de 2019. O Wiser, ele destruiu na fase regular de pontos, e daí todo mundo falava muito dele, tava o nome muito cotado, e chegou na semifinal e ele morreu na praia pro Thay. O Thay, ele mostrou uma superioridade completa, assim, de top liner em cima do Wiser, naquele ponto. E daí o que eu ouvi muito dos companheiros de equipe e tal, é que o Wiser, naquela situação, ele tava meio tiltado com o companheiro, com o ambiente brasileiro e etc. Então, talvez agora ele esteja um pouco melhor, porque ele até decidiu, voltar novamente pro Brasil, ele parece estar muito mais confortável, vamos ver como é que vai ser esse desempenho dele, tanto nesse confronto agora, na fase regular, como futuramente no possível playoffs, que a gente acha que a Kabon vai se classificar. Acho que o mais interessante desse ponto é que a mudança do Wiser que a gente tá vendo, que o Wiser, nessa época que o Marlon comentou, era o jogador que queria fazer tudo sozinho, que era o famoso importe coreano que quer decidir o jogo solo, daí era pego na side lane, era focado, eliminado, nesse matchup em específico, ele até chegou a perder um V1 pro Ty em alguns jogos, então, foi um momento difícil pra ele, mas temos um novo Wiser aqui, que tá jogando mais pra equipe, que consegue ser um pouco mais disciplinado também na hora de fazer o seu gameplay, tem o parceiro com o Ryan, então, é um Wiser renovado e é um confronto muito diferente nesse ponto, né, Ken? Com certeza, eu vejo uma possibilidade realmente da Kabum ter esse jogo mais redondinho que eu vejo que a Kabum tá tendo, como um impacto positivo pra eles poderem fazer a diferença, esse confronto que o Marlon falou da rota superior, é realmente, eu acho que é onde todo mundo vai tá focando, mas eu também gostaria de tá com aquele olhinho meio de canto pra cuidar a bot lane, porque eu acho que ali muita coisa também pode ser resolvida, eu vejo um espaço pra gente poder ver os ad-carries, tanto o Dudes quanto o Dzeve podendo fazer a diferença, como também os suportes rotacionando o mapa e abrindo o jogo pra também fazer com que a sua equipe consiga chegar à vitória, que é uma vitória bem importante aí pra gente definir a tabela. O suportes, não é o skit? Definitivamente, o Cels e o professor, eles vão ser chave pra esse confronto, os dois estão sempre criando demais, então, é um confronto também que a gente tem que observar bastante, porque vai, né, determinar como vai ser jogado o mapa. É, o Cels e o professor dentro de jogo tem sempre que ficar de olho neles, quando um tá enfrentando o outro, mais ainda, então vai ser bem interessante de ver. Pessoalmente, eu tô também na expectativa da selva, com, obviamente, a gente falou das mudanças, mas porque o Ryan, do que eu fui ver do histórico dele, da PCS dele, foi que ele é um jogador que gosta mais justamente desse estilo de gank, ele não era um caçador conhecido por ser esse power farmer de graves e afins, então, eu quero ver o que ele traz pra essa mudança de meta, como que ele vai aparecer ainda mais, se ele vai fazer justamente isso, e o meu Kyo também, né, como ele vai aguentar aí o coreano que tá jogando tão bem do outro lado, acho que vai ser muito interessante de ver esse combate, enquanto isso, do próximo jogo, falando do jogo que vem logo em seguida, né, que é a Pain contra a Red, a gente falou, a Pain não tá ganhando de cima, mas também quem? A Red tá vacilando. A Red, eu acho que deu uma desandada do que eles estavam trazendo, mas eu vejo, pelo menos, o que a gente tem de retrospecto, ainda assim, um jogo superior da Red. São jogadores novos, são jogadores que trazem um novo sangue pro CBLOL, mas que estão jogando de forma muito coesa, e por mais que tenham dado essas vaciladas, eu ainda vejo um potencial neles pra conseguir continuar vencendo e vencer contra a Pain, até pra felicidade da INTZ, né? O que que você vê aqui, o Mylon, de Red contra a Pain? Você acha que a Pain acordou e vai conseguir fazer o bom jogo? Como que eles ganham da Red? Ai, ai. Tá, é... Primeiro de tudo, eu também tava um pouco desapontado com a Red pela demora que eles tiveram em finalizar alguns jogos contra os times debaixo da tabela, e etc, que tivemos, mas depois eu tive uma conversa com o Titã, né, no DDN e tal, a gente trocou uma ideia, e eu vi que eles, na verdade, ainda estão muito empenhados, eles ainda são muito disciplinados em relação ao horário de treino, etc, então, não virou Varze, não, eles estão, eles estão muito, muito sérios quanto ao treino, e etc, e daí, a minha esperança pra Red, ela ainda é forte, por mais que eu tenha previsto que eles iam cair, assim, um pouco mais no fim do campeonato, isso ainda pode acontecer, eu acho aqui que a Red ainda vem como total favorita no confronto contra a Pain, a Pain, ela tá acertando a casa dela, mas nesse confronto específico, eu não sei se eles conseguem, eu queria muito ver uma melhora do Robô, porque assim, eu acho que o Robô, ele é solado quase todo o jogo do CBLOL, e se ele der essa vantagem pro Gigo, nessa vantagem na lane, vai ficar muito fácil da Red executar a composição deles, provavelmente, porque o Gigo, ele sempre ali é uma peça-chave, é raro, ele tá com um campeão que não vai conseguir realmente se beneficiar de um abate, então, eu quero lames sólidas, da última vez também, o BRTT e o Lucy morreram no 2v2 múltiplas vezes pro Tita e pro Jojo, então, primeiro de tudo, eles têm que ter lames sólidas contra a Red, pra depois eles conseguirem trabalhar o mapa, e criarem, e o Carioca ter a possibilidade de criar, eles não podem, novamente, perderem as side lanes e depois tentar ficar correndo atrás do prejuízo. Acho que a máxima contra a Red é essa, não perde o early game, não seja amassado logo de início, porque dificilmente você vai voltar, e mesmo quando a Red dá aquelas vaciladas de mid game, eles ainda assim conseguem se recuperar pra finalizar o jogo, então, bem, começo sólido, pra poder combater ali no mid game contra a Red, quem sabe não ocorre algum vacilo do outro lado, mas concordo 100% com o que vocês comentaram, a Red continua como favorita, continua começando e vem muito bem pra esse jogo, vamos ver se eles continuam dessa forma, porque no domingo, aí tem um adversário que eles precisam se redimir bastante. Flamengo contra a Red, nosso jogo da semana, quem? Um jogaço e da última vez a Red nem apareceu. E olha, eu ainda vejo um gap, uma diferença de jogo entre o Flamengo e a Red bem grande, até por esses vacilos que a gente comentou antes que a Red acabou dando, o Flamengo, ele tende a conseguir punir muito bem quando esse tipo de coisa acontece. Então, acaba sendo um ponto que eu acredito que eles vão poder aproveitar muito bem quando forem jogar contra a equipe da Red no domingo, e eu acho que também entra de novo no ponto da Jungle. Eu acredito que o Ranger pode usar a vantagem que ele tem de já ter todo esse conhecimento, de já ser macaco velho no CBLOL para conseguir com as mudanças da Jungle aproveitar mais e também fazer a diferença para o jogo do Flamengo. É, Marlon, da última vez a Red nem jogou direito, você acha que foi um erro de planejamento, um erro em game mesmo que eles cometeram, mas não mostrou realmente a disparidade entre esses dois times, não é tão diferente assim o nível deles? É, foi um erro, não um erro de draft, mas foi um estilo assim que a gente não curtiu muito que eles apresentaram, que não era o que eles estavam apresentando assim nas últimas semanas, eles foram tentar jogar de um jeito e acabou não dando certo, mas o Ken até tocou na relação das mudanças da Jungle para esse confronto é algo muito importante a se olhar mesmo, porque o Ranger ele é um jogador que tem a Elisa já famosa, já consolidada, teve uma época que a Elisa era banida quase que 100% contra o Ranger e da gente ter o Lee 5 que também é uma possível volta ao meta, aí a gente tem os junglers normais como o Deer, o mundo que aparece como é fácil para o Deer, o Olaf, então esse confronto da selva vai me deixar curioso, eu quero ver se eles ainda vão jogar no estilo que a gente estava vendo antes do Power Farm ou se eles vão já trazer os campeões novos aí, que eu sei que o Ranger gosta bastante da Elisa e o Edge gosta bastante do Lee 5, então eu estou curioso para ver se eles vão querer se inventar dessa forma, tipo trazer um draft um pouco mais inovador, mas com os pontos fortes do próprio jogador, com o que ele está confortável, então eu estou bem curioso para reparar nisso, Skid. É importante esse destaque no Edge, principalmente o Ranger sim, tudo bem com o Elisa, mas acho que a diferença para ele com o Lee Sin, eu lembro de jogadas do circuito ano passado, ele era mono, exato, de ele fazendo milagre com o Lee Sin, de salvando o jogo, ganhando solo, ele é realmente muito bom de Lee Sin, é que também jungler brasileiro e mono Lee Sin é quase que a mesma coisa, então a gente tem alguns, mas o Aegis acho que é um dos melhores para poder fazer a diferença com esse campeão, fora que é o Aegis, a Red gosta de jogar com qualquer coisa, quando ele jogou de Ivern, depois do Ivern pode vir qualquer coisa, pode ser uma diferença muito grande, mas agora perguntar, já que é o jogo da semana, quem você acha que ganha? Olha, para mim é, a escolha é clara que é o Flamengo, são favoritos, estão com um time muito bem encaixado, dão algumas tropeçadas, mas eu acho que eles punem muito bem os erros que a Red vem apresentando, então para mim é Flamengo. Você, Mailand? É, eu sou profeta não, mano, eu vou de Flamengo ainda assim. Vai no seguro, né? O Flamengo é mais tranquilo. Mas olha, você não é profeta, mas vai ter que fazer os palpites aqui do Tropas. Dessa vez, eu não avisei no início do programa, vou deixar para vocês pensarem agora, mas que previsões para essa semana do que vocês esperam realmente, do que vai acontecer, de resultados, para dar tempo de vocês pensarem, dessa vez eu começo para o que vai acontecer. Eu acho que dessa semana a PEN tira uma vitória da parte de cima da tabela. Tudo bem, é Red e Vorax. Não dava para ser, dava para ser mais difícil, podia ter Flamengo, mas está bem difícil para eles. Ainda assim, eu acho que um desses dois jogos eles vão conseguir se superar, vamos dizer assim, dificultando um pouco as coisas para a INTZ. E também, eu ficaria de olho em INTZ e Laude, já aproveitando falando dessa parte, dessa dualidade de IP e INTZ, que eu acho que INTZ tem como aprontar nesse confronto, embora a Laude esteja numa fase muito boa. Agora, quem? Para essa semana, o que você espera? Vamos lá, eu fui jogado na roda, então vamos brincar. Bom, eu acho que o ponto para mim ali, um jogo que eu ficaria de olho que eu acho que pode ser bem legal é o jogo da Laude contra a Kabum. É um jogo que eu acho que a Laude tem um espaço, principalmente com a entrada do meu Kyo, para fazer uma diferença e conseguir tirar uma vitória aqui, que é bem importante por ter essa disputa na tabela. e eu ficaria de olho também em PEN e Vorax, mas eu ainda acho que a Vorax vai conseguir ganhar, mas vai ser um jogo bem mais disputado do que a gente vem vendo pela equipe da PEN, então pode ser que aí comece a surgir uma esperança aí nos PENZETs para começar a ter uns bons resultados no futuro. E você, Marlon, o que você espera para essa semana? É só apontar, assim, casos isolados, assim, tipo, que você acha que vai dar doideira? Como é que é? O que você quiser, quer ir no safe, vai no safe, quiser apontar alguma doideira que você acha que vai acontecer, quer trazer algum campeão que você espera para essa semana que não apareceu ainda, à vontade. Cara, eu, Laude e Kabum e MTZ e Laude são dois confrontos que pode fazer com que a Laude saia um 0-2 aqui e eles acabaram de perder um jogo para a Vorax, né? Então, se eles não conseguirem peitar a Kabum do Weiser e amigos, já fazer brincadeira, e depois a MTZ tendo essa crescente, ainda mais que eles vão sair de um sábado contra a Rensga, que já dá uma moral, sabe? Pode isso, porque, assim, a MTZ vai estar vindo de vitória, a Laude, se eles perderem contra a Kabum, eles vão estar vindo ali, né, de duas derrotas. Não, três derrotas, porque eles já tinham perdido antes? Três derrotas seguidas? Eles ganharam, eles ganharam da Fúria. Não, eles ganharam, é verdade. Tá, enfim, então, pode ser que dê aí uma MTZ ganhando da Laude no domingão. Então, todo mundo ficando de olho nesse INTZ versus Laude, que, obviamente, é um jogão, a gente está na expectativa do que a MTZ pode surpreender o pessoal, e a gente não comentou tanto dos times que estão na parte de baixo da tabela, com Cruzeiro, Rensga e Fúria, que a gente falou bastante semana passada sobre eles, mas vale lembrar que eles ainda têm matematicamente chances de classificação para o playoff, eles só precisam ganhar tudo daqui para frente, o que não é fácil, mas a esperança está lá, não pode vacilar, então a gente vai ficar bem de olho também nessas próximas semanas, e vale lembrar que o Flamengo já está no playoff, então ele está em uma situação um pouco mais tranquila, obviamente que ele quer garantir esse primeiro e segundo lugar, mas podemos começar a ver algumas coisas mais diferentes do Flamengo daqui para frente, se eles quiserem começar a testar um pouco mais composições e estilos diferentes de jogo. Falando nisso, ou aliás, finalizando nisso, eu quero agradecer aqui a participação de meus colegas, Milon e Ken, muito obrigado por terem participado, muito obrigado por estarem aqui no Tropas mais uma semana, Ken, você tem uma mensagem para o pessoal de casa? Eu tenho só um extra que eu queria trazer, já que dava para dar palpite, de campeão, Tristana, eu acho que vai aparecer possivelmente, principalmente na Rota do Meio, mas pode ser que apareça na Rota Superior, é um pique que tem ganhado uma popularidade aí no resto do mundo e está sendo bem forte contra magos de curto alcance, então eu acho que a gente pode acabar vendo ela aparecendo principalmente na Rota do Meio aí dentro do CBLOL, e fora isso, agradecer tanto o convite, aí a parceria de vocês e claro, a galera de casa por terem acompanhado aqui o programa. Assim que eu gosto, usando a despedida para poder dar mais um palpite, vou começar a cobrar isso dos outros convidados, obrigado, Ken. Mano, eu tenho um recado com o pessoal de casa. Não, não vou dar mais nenhum papel de patrão, Skit, muito obrigado aí pelo convite, Skit, Ken, muito obrigado, e muito obrigado a todo mundo que assistiu ou ouviu a nossa conversa. E é isso aí, pessoal. Lembrando que tem muito mais na semana de LOL Esports BR aqui nos canais do CBLOL. Você pode acompanhar o jogo da semana que sai hoje também, Talcash, temos o Na Escuta na segunda-feira, temos o CBLOL Academy de terça e quarta-feira às 17 horas, e obviamente o nosso querido CBLOL, sábado e domingo nessa semana com todos os jogos a partir das 13 horas. Então eu vejo vocês lá, muito obrigado por ter acompanhado o Tropas, a gente se vê semana que vem.